D'Alessandro vai pra cobrança no primeiro pênalti, atenção, Márcio Chagas, a Silva autoriza, D'Alessandro tomou posição, bateu, Fernando, Fernando, Fernando herói, Caxião se faz grande defesa, Zé Alberto. Canto esquerdo do goleiro, D'Alessandro bateu forte, o Fernando voou para tocar a bola pela linha de fundo, o Juventude defende a primeira cobrança e pode largar em vantagem na cobrança do Zulu, D'Alessandro chutou, Fernando pegou. Pois é, o grande D'Alessandro perdeu a primeira oportunidade, não muito por ele, mas por Fernando que já se elogiou nessa transmissão, grande goleiro. Olha a vaia, olha a vaia aí, ó, é pro Zulu, é a vaia, o torcedor colorado jogando junto, o Inter está inferiorizado, atenção, Zulu tomou larga distância, Muriel tá no meio do gol, centroavante, Juventude foi autorizado pelo Márcio, deu uma paradinha na bola, tirou, gol! Zulu, Muriel de um lado, bola do outro, Zé Alberto. Zulu correu, trocou o passo e nessa troca de passo mandou o Muriel pro canto esquerdo e a bola pro canto direito, 1 a 0 Juventude, vai agora Juan para a cobrança, para o Inter. Daqui a pouco vamos elegir o craque Rádio Gaúcha. Juan tá colocando para a cobrança, 18 horas 7 minutos, você que tá nas estradas, com calma, com calma, Juan autorizado, atenção, foi pra bola, bateu, gol! Juan! Goleiro de um lado, bola do outro, tudo igual, mas o Inter cobrou duas vezes, Zé Alberto. Categoria, experiência, correu, mandou no canto esquerdo, bola meia altura e o goleiro foi pra direito. O Inter empata, mas tem uma cobrança a mais, Muriel vai pro gol e o Romano pra cobrança. Rabinho. Rabinho, aliás. É o Rabinho, lá. O Botafogo é campeão do Rio de Janeiro, Corinthians e Santos vão fazer a final paulista. Aqui, ou teremos Juventude campeão ou o Inter será bicampeão gaúcho, ou Juventude campeão da Taça Farropilha. Hein? O Inter é triste ganhar. Tris, exato. Vamos à cobrança, Robinho colocado pra cobrança. São 18 horas mais 8 minutos. O Marcel tá autorizando, o Muriel tá lá dentro do gol, abriu os braços, andou de um lado pra outro. Robinho na bola, gol do Juventude, Robinho. Dois para o Juventude, um para o Internacional, Zé Alberto. Ganhoto, Robinho correu pra bola, não trocou de lado. O Muriel foi pro lado esquerdo e a bola morreu no canto direito. Boa cobrança, Robinho. 2 a 1, Juventude, Diego Forlã bate para o Inter. É, o fator emocional pro Inter agora é terrível, né? Porque o Inter tá atrás, Juventude acertou os dois, e se alguém mais erra, fica muito difícil pra reverter. É, mas o Forlã é de Copa do Mundo, né? No emocional, pode até errar tecnicamente, mas no emocional, quem já foi o melhor da Copa do Mundo tem que estar preparado pra isso. Diego Forlã, na cobrança, bateu o gol! Gol! Forlã! E o goleiro arrou o canto de novo, tá batendo, tá com a mão assim no ar, assim, se lamentando, Zé Alberto. É que se ele não sai do lugar, era perigo a pegar. A bola do Forlã foi no meio do gol, e o goleiro Fernando foi pro lado direito. Forlã empata, mas o Juventude ainda tem a terceira cobrança. 2 a 2. Bora o Rogerinho, né? Rogerinho. Terceiro pênalti para o Juventude, um interconverteu 2. Rogerinho vai tentar deixar o Juventude na frente outra vez. Autorizado, Rogerinho. Foi na bola, deu uma pedalada. No travessão! No travessão! Rogerinho deixa tudo igual, Zé Alberto! Chutou alto, Muriel caiu pro lado esquerdo, mas ela bateu, olha, bem no meio do travessão. Parece que foi medida a cobrança do Rogerinho. Botou muita elevação na bola, estourou no travessão, e tá tudo igual em 2 a 2. Cada time cobrou 3. É a vez do Fabrício bater para o Inter. Fabrício tá colocado para a cobrança. Vai bater para o Internacional, autorizado. Foi pra bola, gol! Fabrício! O Inter agora tem 3 gols. O Juventude tem 2. Mas o Inter cobrou 1 a mais. Tá tudo igual. Zé Alberto! Fabrício botou a bola no canto direito do Fernando, que saiu pro esquerdo. Cumprimentou o Muriel. O Inter pela primeira vez na decisão por pênaltis. Passa à frente. Quem pode empatar agora é o zagueiro Diogo. Diogo, zagueirão, cabeça branca, número 4 do Juventude. Vai para a cobrança. Parece que tem cabelo da vovozinha. Bem branquinho. O torcedor colorado mete e vai. Diogo se apruma para a cobrança. Bateu o gol do Juventude. Zé Alberto! Aliviado, Diogo. Porque a cobrança dele foi boa no sentido de tirar o Muriel da jogada. A bola foi, mas com muita elevação. Por pouco não pega no travessão. Mas foi no gol. Valeu a cobrança. Tá tudo igual. Agora é 1 por 1. O Caio bate para o Inter. O primeiro pênalti. Agora quem errar e que o outro acertar, tá valendo o título da farroupilha. Caio bate para o Inter. Foram 4 pênaltis até agora. 3 convertidos por cada time. É o quinto pênalti. Caio para a cobrança. Correu para a bola. Gol! Bola bateu no poste. Foi rasteira. Deu um susto no torcedor. Mas entrou o gol do Inter, Zé Alberto. É, tirou completamente o goleiro da jogada. O Fernando foi para a direita e a bola na esquerda. Mas bateu na trave. Assustando o Caio. Foi para o fundo da rede. O Inter em vantagem. E agora o pênalti que pode valer um título gaúcho para o Inter. Se o Muriel defender Moisés. Está nos pés do Moisés, hein? A responsabilidade é toda dele. Se errar, o Inter é campeão. Taça farroupilha sendo decidida agora. Ou teremos dois jogos a mais. Ou o Inter é tricampeão gaúcho e ganha a Taça farroupilha também. Moisés, autorizado pelo juiz da partida. Correu para a bola. Muriel, Muriel, Muriel. O Inter é tri. Tri, tri, tri. Inter é tri. Inter é tri campeão. O Rio Grande é vermelho. O Rio Grande é colorado. O Inter é tri campeão da Piratiri, da farroupilha. E três vezes campeão gaúcho. Mais um grande título para o Internacional. O Inter é tri.